Música A cidade de Poços de Caldas em Minas Gerais Foi sede pela quinta vez das Olimpíadas Escolares Brasileiras O maior evento estudantil e esportivo do país O pontapé inicial foi dado na manhã do dia 6 de setembro Com uma coletiva de imprensa comandada pelo diretor-geral do evento, Edgar Ubner Que apresentou aos jornalistas os sete embaixadores das Olimpíadas E falou sobre a preparação para o evento Agradecendo a presença de vocês Queria dizer que essa quinta vez que o Poços de Caldas recebe o evento Mas é o maior evento já realizado na história das Olimpíadas Escolares e Universitárias Nós temos mais de 4.200 participantes Incluindo a equipe de atletas, técnicos e dirigentes E temos mais ou menos umas mil pessoas na organização Então nós estamos passando aí de 5.200, 5.300 pessoas envolvidas aqui em Poços de Caldas O projeto tem crescido de tal maneira que nós já temos as cidades de 2012 Cuiabá, que duria 15 a 17 anos Já temos, o ano que vem, Natal e Belém Como sede de 2012 a 2014 e 2015 a 2017 Já temos disputa para 2014 Temos sete cidades disputando o direito de ser de um evento em 2014 E a discussão grande que se tem hoje no país é que O futuro do esporte brasileiro passa pela escola brasileira Acho que a gente não tem mais dúvida sobre isso Então a gente tem aí um caminho que mostra que a gente está em Poços de Caldas A gente vai passar por Cuiabá A gente vai passar pela Austrália Em 2013 a gente vai ao sul-americano da Juventude Esses atletas poderão estar em 2014 na China Poderão estar em 2015 em Toronto, fora americano E por que não poderão estar em 2016 no Rio de Janeiro representando o país Você falou agora há pouco, né? Que a gente está, o futuro do esporte passa aí pelo esporte colar E se esse desenvolvimento do esporte passa Como está sendo feita essa articulação entre o COBE, o Ministério e as Secretarias de Educação? Qual é a relação agora a gente fez? Tá, deixa eu te dar uma... Quando nós assinamos um protocolo de parceria que foi feito em 2004 Ele foi estabelecendo entre o Ministério de Esporte Comitê-O Leito Brasileiro e as organizações de novo Isso foi a parceria de 2005 Começou em 2005 Nós somos hoje o único país do mundo Em que o Comitê-O Leito do país está envolvido no processo de desenvolvimento do esporte colar Especificamente no caso de São Paulo Nós temos uma designação do Ministério do Contorno A Secretaria de Educação e a Secretaria de Esporte O que nós temos vendo agora é tentado uma aproximação maior Tanto é que nós convidamos para cá todos os secretários estaduais de educação Convidamos o Ministro de Educação também Nós temos um convívio de educação na aula cultural Aqui nós representamos a parte nossa no departamento de educação na aula cultural Nós temos uma parte social Uma parte de conceitos e aprendizagens que está sendo transmitidos no Rio de Janeiro Exatamente para que não fique vinculado e caracterizado Unicamente como um programa esportivo Então eu acho que até na minha escola eu fui um dos pioneiros A botar a escola dentro das Olimpíadas Escolares Eu acho que eu amadureci muito Para o meu crescimento como atleta e como aluno Foi muito legal conciliar a escola com o esporte Então eu acho que isso que está faltando um pouquinho no Brasil Mas agora está começando Graças às Olimpíadas Escolares isso está melhorando Então eu acho que isso é fundamental para o crescimento no esporte Então eu sempre me destaquei em tudo que eu fazia na educação física E fui crescendo Aí vem as dificuldades que a gente tem Vai amadurecendo Tem os passos que você tem que seguir Foi vir dos brasileiros, estaduais, menores, juvenil, sub-23 Até eu chegar na categoria adulta O incentivo da professora na escola foi muito importante Às vezes a gente ama mais o esporte do que o estudo Mas o estudo é um complemento do esporte Porque você vai precisar quando você ficar mais velho Que não desistam Que vai ser difícil E quando vem a vitória é mais gostoso Porque você sabe que passou por dificuldades e passou por isso Estou aqui nos Jogos Escolares de 2012 Incentivando a molecada E para dizer que eu curto o esporte escolar Valeu! Eu curto o esporte escolar! Valeu! E aí E aí Transcrição e Legendas Pedro Negri